Bela Vista de Goiás, você conhece? Eu conheço e adoro. E Bela Vista está promovendo a segunda edição da festa dedicada à mandioca. O município é o maior produtor de mandioca de Goiás e tem centenas de famílias que vivem do cultivo e também do processamento dessa raiz. Por isso, nós estamos recebendo aqui com muito prazer, aqui no nosso estúdio, a prefeita de Bela Vista, Nárcia Kelly. Prefeita, está tudo bem com você? Tudo ótimo, Gedevá. Obrigada. Prefeita, antes de começar a entrevista, eu já estou de olho em algumas coisas que a senhora trouxe aqui. O que é isso aqui, professora? Então, aqui ó, gente, nós temos esse escondidinho de mandioca, que é uma delícia. A Daiane que produziu pra gente. Sim. Nós temos também pudim de tapioca, beijinho de polvilho, beijinho de mandioca e brigadeiro de mandioca, que a Sheila fez. Todos os produtos derivados da mandioca e super saudáveis. Que legal, eu vou experimentar depois. Uma delícia. Mas primeiro vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Prefeita, fala desse evento importante. Senhor, Eva, nós estamos muito felizes. Bela Vista é a maior produtora de mandioca do estado de Goiás. Esse é o segundo festival da mandioca. No ano passado, nós recebemos 25 mil pessoas durante os três dias. Nesse ano, a gente acredita que essa expectativa de público, ela é bem maior. Nós contamos com o apoio da Lei Goiáses, do governo do estado de Goiás, e também do Leite do Piracanjuba, né? Um apoio incrível que possibilitou a gente contratar shows, por exemplo, hoje, do Paraná, amanhã, da Luísa Martins, do DJ, também Vinícius Cavalcante, no domingo, Cleiton e Romário. E hoje a gente tem uma atração especial, que é o Matheus e Fabrício, que é um presente que o Marquinhos da Audio Mix, que mora em Bela Vista, deu pra Bela Vista, pro festival da mandioca. Começa a que horas? Hoje começa às 19 horas, tá marcado pras 18, mas a gente acredita que 19 em ponto. Nós vamos abrir a praça de alimentação, aí às 21 teremos o primeiro show, com o Matheus e o Fabrício, e às 11 da noite, o show do Paraná. Que maravilha. Prefeito, onde é que tá acontecendo lá? Onde vai acontecer? Na Praça José Lobo, lá do ladinho da prefeitura. Do ladinho da prefeitura. A estrutura tá incrível, segurança garantida, muita comida boa, músicas maravilhosas. Ah, isso. Muita comida boa. O que é que vai ter? Conta pra gente. 61 estandes, com várias pessoas lá trabalhando, a culinária belavistense sendo valorizada, tudo derivado da mandioca, acompanhado pela mandioca, tanto as comidas quanto as bebidas. Por exemplo, tem a cachaça de mandioca, tem drink feito com a cachaça de mandioca, tem cerveja de mandioca. Então, gente, vocês não podem perder. Agora, eu vi uma imagem, queria que a senhora falasse aqui, tem coxinha de mandioca? Isso mesmo, que é muito mais... Parece que é uma especialidade, Bela Vista. Que é muito mais saudável, muito mais leve. A coxinha da massa de mandioca é recheada de vários sabores. É impertível essa coxinha. Mais gostosa? Muito mais saborosa e mais leve que a de farinha de drink. Nem se compara, é muito melhor. Prefeita, pro município, o que isso significa pra economia? Pra nossa economia faz toda a diferença. Existe o Oscar dos Prefeitos, né? Que é o Prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE. Nesse ano, nós vencemos em duas categorias. Na categoria Empreendedorismo Rural, o Festival da Mandioca venceu. Porque não é simplesmente uma festa, um festival gastronômico. Tem todo um trabalho envolvido ao longo dos anos. Fixando o homem no campo, valorizando a sucessão familiar. Do ano passado pra cá, foram mais de 50 meios que foram abertas nessa cadeia produtiva da mandioca em Bela Vista. Os comerciantes de roupa e vestuário lançaram a hashtag Mandioca com desconto. Então, o comércio tá movimentadíssimo. A gente também lançou, aproximadamente 20 dias atrás, o concurso Sabores da Rainha. Com 15 restaurantes participando, com pratos variados. Então, o consumidor vai, escolhe o prato do festival, depois vota. E aí, os pratos campeões serão premiados no último dia do festival. Mandioca com desconto? Como é que é isso? Hashtag Mandioca. Você chega numa loja lá de Bela Vista que participa da promoção, faz sua compra normal, escolhe, na hora de pagar, você fala a senha, Mandioca. Ganha um desconto automaticamente. De 10% a 50% de desconto, a depender da loja que fica a cargo do empresário decidir esse desconto, né? Mas, assim, de 10% a 50% os descontos estão bombando em Bela Vista. Essa mandioca é show, hein? Demais! Prefeito, então vamos só repetir lá. Hoje começa, então, o primeiro dia, vai até domingo, né? Isso. Muita alimentação, muita comida e show. Sim. Hoje, às 19h, abertura da Praça de Alimentação, com 61 estandes de comida e bebida derivada da mandioca. Tem parquinho para as crianças. Teremos um show do Matheus e Fabrício às 21h, às 23h, show do Paraná. Amanhã, a gente começa os trabalhos meio-dia, a Praça de Alimentação. Quem quiser almoçar em Bela Vista, sábado e domingo, a partir do meio-dia. Aí, amanhã, tem Cozinha Kids, Cozinha Show durante o dia. À noite, nós temos dois shows, Luísa Martins e do DJ Vinícius Cavalcante. E no domingo, nós vamos ter artistas locais de meio-dia até mais tarde e à noite, show do Cleiton e Romário. Tá certo. O diretor, o que que vem agora? Nesse final de semana tem estreia do musical, é? É isso? É um VT? Não, é porque eu quero o seguinte. Antes, eu vou chamar o VT, mas eu já vou fazer o seguinte. Quando eu toco o VT, eu já vou nesse pudim aqui. Porque eu sou apaixonado de pudim aqui. Você vai no pudim da tapioca. É, no pudim. Que maravilha. Gente, olha só. Rapaz, não vai sobrar pra vocês, viu? Aliás, eu tô com dói do pessoal lá de cima, prefeita, porque eles estavam ligando aqui. Gente, não come tudo não, deixa um pouquinho pra gente. Mas eu tenho uma notícia boa. Vocês podem em Bela Vista comer com a gente muito mais. Não só o que a gente trouxe aqui, que aqui é só amostrinha. Lá tem muito mais pratos maravilhosos. Todo mundo pode ir pra lá, partiu Bela Vista. Eu vou ficar comendo aqui. Você continua com a matéria aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Sucesso em todo o país, o musical Elas Brilham, vozes que iluminam e transformam o mundo. Traz histórias de vozes femininas que venceram preconceitos e ocuparam um lugar de protagonismo na humanidade. Assistido por mais de 100 mil pessoas em 2023, Elas Brilham traz sete artistas mulheres que levam o público a uma viagem no tempo por meio da música. Do sol de Aretha Franklin ao rock de Rita Lee e Tina Turner. Do talento de Elis Regina, as composições autorais de Dona Ivone Lara. Da voz eterna de Whitney Houston ao pop da Madonna. Do feminejo de Marília Mendonça, as novas vozes que continuam a iluminar o mundo. Tá certo, prefeito. Eu já tô aqui limpando a boca, né? Acabei de comer o pudim. Tá certo, tava uma delícia. Obrigado, prefeito. Obrigado mesmo. Parabéns pelo evento. Aqui a PUC TV sempre valoriza a nossa cultura. E aqui nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de alegria e de sabor. Com certeza, muito obrigada. Esperamos todos vocês em Bela Vista com o coração aberto. Bela Vista é uma cidade linda, acolhedora, onde todos vocês são bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.